Aqui tem uma morracea que está crescendo, não precisa andar muito longe, ali estou vendo uma apossinacea e depois... aqui é uma leguminosa, uma ingaseira, aqui é uma pignoniacea, aqui é uma sequidácea, aqui é uma leguminosa e depois aqui é uma embarrubosínea, aqui é outra embarrubosínea, aqui é uma secropiácea e aqui é uma tal de alfobiácea e depois tem outra apossinacea e assim em adiante, ou seja, bem representando a floresta em todos os seus estágios da regeneração e se vê, olha agora, uma coisa bem clara, esta aqui, essa embarruba, ela não tem saúde, porque ela não tem função aqui dentro. Agora, você vê essa aqui, olha o vigor dessa, ela é mata secundária, ciclovida longa, é uma pignoniacea, chama-se a kicaroba e ela está com toda a vigor, querendo subir. Aqui agora é mata secundária e ciclovida, eu puxo uma melastomatácea e ela está, está vendo aqui as folhas meio sem murcho e nem a folha nova está bonita, eu não tenho mais função, ela está querendo se retirar, porque não é um lugar mais dela. Agora, olha o rebrote desse pau d'álio, eu posso. E é um lugar completamente atípico, completamente atípico, pau d'álio de bachada, indicador de terras muito favoráveis para a produção de frutos, só nas bachadas, como se chama, da zona cacaueira ou de outros lugares assim, que dá realmente frutos, você tem pau d'álio. E ainda a regeneração dele desse modo, você está vendo como ele está crescendo aqui. Ou seja, eu posso, mostrando para onde que vai. Então, é uma dinâmica completamente diferente. E eu agora, nesses trabalhos que eu faço, eu me guio naquilo. Olha, esse sombreiro, cumprida missão. Esse aqui, está vendo? Ele está, ao invés de ter folhas novas que ele deveria ter, esses sombreiros, os sombreiros aqui, não precisam andar longe. Aqui, aqui de lado, ele está no extrato certo, no momento certo. Ele está por cima agora, mata secundária, ciclovida longo, extrato alto. Esse aqui. Ele é fosfodado, igualmente aquele, no mesmo momento. Só que ele está no extrato certo. Ele está com folha nova, tudo em vigor. E aquele de lá, ele perdeu a função. Porque ele não tem função no modo como está. Porque logo acima dele, tem três elementos que empatem ele. Chaqueiro, mata de distúrbio, ciclovida longo. Biribá, mata secundária, ciclovida, medio-longo, extrato, medio-alto. E depois essa aqui, trazida de fora também, só da Centro-America, é o tal de Grisidia. Ele agora está trocando folha, mas ele está com folha nova, extrato alto no ecossistema dele. Não tem mais função para ele. Mata secundária, extrato alto. Mata secundária, extrato alto. Só que ele está lá em cima. Então, eu me retiro. Preciso de um veneno para ele. O meu trabalho, na realidade, é a capacidade de diálogo com as plantas, com o ecossistema. O meu trabalho, na realidade, é a capacidade de deálogo com as plantas, com as plantas, com as plantas. São as plantas, com as plantas. Obrigado.